Oi gente, a dica de hoje é sobre como protocolar embargos de declaração no CRPS, no Conselho de Recursos da Previdência Social. Eu vou mostrar aqui como que você faz para usar tanto o meu INSS do Cliente quanto o INSS Digital da Advocacia. Você vai clicar em novo pedido ou requerimento, vai até recurso e revisão e vai utilizar o recurso especial ou alteração de acórdão. Você vai clicar, você vai fazer então o protocolo dos embargos nesse item de alteração de acórdão. Quando você protocola assim, ele já fica vinculado àquele recurso anterior e fica tudo dentro do mesmo processo. Então você não, mesmo que seja um embargos de recurso ordinário, que seria o da junta, você utiliza esse protocolo do incidente, que é a alteração do acórdão, ok? Protocolo embargos ali, que já vai ficar vinculado, você não precisa ir presencialmente a uma agência para fazer esse protocolo. Lembrando que isso é possível tanto no requerimento lá do INSS Digital da Advocacia, quanto no meu INSS, que é o requerimento dos clientes.